Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Sede Falcone Imóveis. Hoje vou estar apresentando para vocês mais uma cobertura, dessa vez aqui no bairro do Alto Plano, uma região super tranquila, cercada de alha verde, uma cobertura duplex, com piscina privativa, gourmet privativo, para você viver seus melhores momentos. É uma cobertura que possui apenas um quarto, então é uma excelente opção para você solteiro, você que tem um estilo de vida mais compacto, você que deseja ter uma cobertura na praia, essa é uma excelente opção. Há poucos minutos da Orla do Cabranco, tenho certeza que você vai ficar encantado, nunca foi habitada, empreendimento entregue recentemente, com poucas unidades e condomínio acessível. Vamos juntos conhecer todos os detalhes. Antes de ir para o vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos lá! Pessoal, vou começar mostrando a cobertura para vocês pela área interna, que tem aproximadamente 36 metros quadrados de área privativa, distribuídos em cozinha americana, sala, banheiro e quarto. O banheiro não dá acesso para o quarto, não é suíte, então atende tanto a sala como também o quarto, é separado, certo? Porta de acesso, você já dá de cara aqui com a cozinha americana, uma cozinha espaçosa, com bancada já com cooktop instalado, cooktop novo, com quatro bocas, olha só. Outra visão aqui da cozinha, tem área de serviço interna aqui no apartamento, que você pode colocar a máquina aqui, esquadria ampla para entrar a ventilação e iluminação aqui na cozinha, um pouco mais da vizinhança aqui da sua cobertura duplex no bairro do alto plano, uma região super tranquila, bastante área verde, acredito que dá para você escutar aí os pássaros. É o dia todinho assim, pessoal, tranquilidade incrível, só tem um vizinho aqui do lado, são quatro apartamentos por andar, o prédio só tem 10 unidades, o condomínio dessa cobertura está por apenas R$ 180,00, excelente custo-benefício, o valor e todas as informações vai estar no título e na descrição do vídeo, piso em porcelanato, pegada industrial, essa bancada é super ampla, dá para você diminuir se quiser, vou colocar aqueles bancos mais altos para você utilizar para fazer suas refeições, certo? Ponto de TV, um pouco mais da sala aqui, que ainda tem uma sacada, que dá para você estender roupa, vou tirar essa esquadria, fechar com cortina e expandir mais ainda a sala, olha só. E lembrando que tem um grande destaque dessa cobertura que é o duplex, com piscina privativa, churrasqueira privativa, que eu vou estar apresentando para vocês após a apresentação aqui da área interna. Pouco mais aqui da localização do alto plano, aqui você está a poucos minutos da orla do Cabo Branco, para você que é amante da atividade física, amante da praia, você vai estar a poucos minutos, tá? Vou estar colocando o endereço também no título, desculpa, na descrição, para você se situar aí no Google Maps, geralmente tem pessoal de fora que se interessa por esse tipo de apartamento, você que deseja um apartamento na praia, você solteiro, que tem um estilo de vida mais compacto, que quer desacelerar, é uma excelente opção. O banheiro está, olha só, bem espaçoso, que dá acesso tanto para a sala como também para o quarto. E aqui o quarto agora para vocês, todas as portas na cor branca, ainda no plástico, tá pessoal? Novo, nunca foi habitado. E aqui o dormitório, olha só. Com duas esquadrias, para entrar mais iluminação e ventilação. Um pouco mais aqui da visão das janelas. É a região aqui, em volta e plano, que tem mais casas. Você está bem próximo aqui também do pátio shopping. Localização excelente. Já tem pré-instalação para split, tá? Apartamento compacto bem distribuído. Essa área interna. E agora vamos para a cobertura, para a área externa. Eu tenho certeza que é o que vai te encantar. Vamos lá. Pessoal, vou mostrar agora para vocês a área externa da cobertura. Aqui é o acesso comum do prédio, que sobe diretamente para a cobertura. Então não tem acesso dentro do seu apartamento, né? Então fica uma área bem privativa. Você recebe seus convidados e já vem direto para a cobertura. Aqui é onde fica o motor do ar-condicionado, que tem esse espaço aqui que dá para se aproveitar também. E aqui a parte de piscina e churrasqueira, já com bancada, ponto elétrico, churrasqueira a carvão para os gaúchos aí, que não dispensam uma churrasqueira a carvão. Olha só. Essa área aqui tem 30 metros quadrados, pessoal. Para você aproveitar muito bem. Já tem essa estrutura aqui, que dá um design diferenciado para essa área. Você coloca aqui suas mesas, suas cadeiras, e vivem seus melhores momentos com a família, com os amigos. Tenho certeza que esse espaço vai ser muito bem aproveitado. A piscina aqui está seca, mas um tamanho excelente, com deck em alvenaria. Simplesmente a cobertura perfeita para quem deseja ter uma cobertura na praia, ter um estilo de vida diferenciado. Bastante área verde. Ali fica o bairro dos bancários. Mas para cá ficam os empreendimentos de alto padrão, do alto plano. Então é isso, pessoal. Vou estar mostrando para vocês a fachada do empreendimento. Para vocês também ficarem cientes, que é um empreendimento moderno, e ver com os próprios olhos o seu novo endereço aqui, em João Pessoa, Paraíba. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a vaga de garagem, a fachada do prédio, como eu tinha falado. A vaga de garagem de cobertura é essa daqui, com a vaga coberta. Só tem um vizinho ao lado. Aqui os portões de acesso. Mostrar agora para vocês a fachada. Prédio recém-entregue, tá pessoal? Um pouco mais da rua, vou estar colocando o endereço na descrição do vídeo. E isso aqui é a fachada do empreendimento. Esse jardim vertical, que chama bastante atenção. Então é isso, pessoal. Se você deseja uma moradia diferenciada aqui no alto plano, na cobertura, essa é uma excelente opção. Até o próximo vídeo.